e olha aí pessoal olha aí o valor da obra aqui tá placa do governo aí ó esse é o valor da obra município cabrobó é de onde sai de lá as águas aí pessoal pessoal aqui é a transposição do rio san francisco no eixo norte no estado do ceará se encontra assim hoje secando cinco meses que as bombas estão desligadas e sem previsão para voltar olá pessoal pessoal estamos aqui na transposição do rio san francisco é que não três que eu já fiz vídeo certo ali tem uma bomba já arrancar essa bomba já tiraram e estou fazendo esse vídeo aqui para vocês porque eu tenho um vídeo aqui nesse trecho as águas bem bem mais bem mais profundas do que é essa daqui hoje as águas estão mais ou menos com cerca de 30 a 40 centímetros só e você vê que ali tem uma bomba que puxava água daqui para lá jogava lá para cima né já arrancaram a bomba já tirar a gente vê que a situação já é totalmente diferente hoje o canal tá secando não tem previsão para encher as bombas vão botar um desligado eu vou filmar aqui do outro lado ali o outro ali também você vê que a bomba permanece desligada e o canal secando rápido né e se não tiver previsão para ligar a bomba é a previsão é que seque para vocês terem uma ideia de como tá raso aquela garça lá que é conhecido ela já tá no meio do canal e não tá nem cobrindo ela para vocês terem uma ideia de como tá raso tá bom deixe seu like aí compartilhe comenta Deus abençoe a todos